Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de COD Warzone pra vocês. Galera, vou mostrar esse emitir mais forte do Warzone, cara. Eu tô falando da Type-100, uma arma do COD Vanguard. Ela tinha um problema muito chato de ter um recuo visual horrível, tornava ela inviável, cara. Mas finalmente isso foi consertado na Season 3. Então assim, colocou a Type-100 hoje como uma excelente arma, principalmente pra rebuff eyes. Então fica no vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. As estatísticas dela, tá? Tem uma gameplay de 20 kills pra vocês, mostrando a Type-100 em ação. Teve situações ali que ela realmente só me salvou porque, de fato, é a SMG mais forte do jogo, tá bom? E claro que eu sei que vocês mais curtam e vai ter a melhor classe de Type-100 pra vocês, tá? Então, se você é novo por aqui, cara, já se inscreve no canal pra dicas diárias de Warzone, você fortalece demais. A gente também tem a opção aqui de você virar membro do canal, se você quiser fortalecer mais ainda. Tem algumas vantagens lá bem legais que vocês podem curtir, beleza? Então, ó, vê o vídeo completo aí que tem muita informação boa pra vocês. E agora eu vou mostrar aqui as estatísticas. E galera, olha só que nas estatísticas é interessante que a Type-100 realmente ela manda super bem. Bate muito de frente com todas as outras em termos de estatísticas. Na verdade, nas estatísticas ela é considerada mais forte de todas, tá? Quem chega mais próximo dela, inclusive, é a Owen, que a gente mostrou no vídeo de ontem. Beleza? Olha só. Aqui, ó, com tiros no estômago, a gente tá considerando o Rebirth, tá? Que tem 250 de vida. Cara, a Type-100, além de ser mais forte do que as outras, ela tem uma consistência de dano muito maior. A única arma que se assemelha a ter uma consistência de dano assim tão extensa é a Owen. Você pode observar que a Owen consegue manter o seu dano igual até 17 metros. E a Type-100 consegue manter seu dano aqui, ó, até 20 metros. Isso aqui é uma característica muito importante pras SMGs. Te dá segurança nas fights. No peito, a Owen, por exemplo, já manda super bem, já ganha da Type-100. Realmente, nessa região, a Owen tá sendo a melhor. Mas a gente já vai subindo um pouco, olha só. No pescoço, Type-100 e Owen ficam muito semelhantes. Tendo uma leve vantagem aqui pra Owen a curtas distâncias. Mas a Type-100 sendo mais consistente, assim, a uns metros a mais. Que não faz tanta diferença, pra ser bem sincero, entre as duas. Considerando essa distância. Mas na cabeça, é onde tem um ponto muito forte. A Type-100 é simplesmente muito mais forte do que todas as outras. Inclusive, a muita distância, cara. 20 metros, você demorar 0,3 segundos pra matar é muito rápido. Isso aqui realmente é muito forte. Quando você... Porque, por exemplo, eu não tenho a versão premium aqui do site pra mostrar pra vocês. Mas vendo alguns vídeos de gringos que tem essa versão premium. Mostra que na combinação dos Time-2-Kills, assim, que eles fazem uma média de tudo. A Type-100, de fato, tá sendo a SMG mais forte do jogo. Tá certo? A não ser que tenha alguma alteração futura. Enfim, eu sempre deixo atualizada aqui pra vocês. Beleza? E agora eu vou deixar uma gameplay aqui. Mostrando, cara, essa arma em ação. Que manda super bem. Vocês vão ver aí. No kit, eu utilizei a AK-47 do Cold War. E a Type-100 do Code Vanguard. Beleza? Fica com a gameplay que logo, logo eu volto. E a gente fala sobre a melhor classe. E também tem algumas informações importantes pra eu mostrar pra vocês lá. Lançando concussão! No alguém. Na escada. Tem que ter lançado! Vai cair lá. Tem que estar aqui. Aqui, minha frente, ó. Tem que ter ali perto. Até que, minha espécie. Tem que ter ali perto. E aí, tem um cara aí. Tem um cara aí, tem um cara de escudo aí, né? Ele tá no quarto. O cara lá no aberto. Acho que ele tá dentro do quarto. Tá no meio da roupa aqui. Tá no meio da roupa aqui. Soldado inimigo por perto. Combustível. Voltando pra reabastecer. Aqui. Abenço. 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 Nossa, cheio de cara aqui na torre. Na contra, tá saindo o cara, velho. Na contra, pra cá. Eu dei três aqui. Tem um aqui atrás com o cara. Eliminado. O cara aqui comigo, Jô. Nossa senhora, velho, o que tá acontecendo? Tem um cara aqui, ó. É anotado? Tem outro. Tem um aqui atrás. A cavela que vem nos dias, você vai deixar logo. A desligação acabou. Os preços voltaram ao normal. Tem um aqui atrás. Tem um aqui atrás. Tem um aqui atrás. Contato! Nossa, morri não? Não, não, não. Abre o que gostou. Tá cheio de cara aí, cheio de cara, Jô. Não, mais um, velho. Mais um. Eles morrem no ar. Tá em cima. Aqui, linha reta. Linha reta, linha reta. Música 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 Galera, vocês puderam observar aí o quanto a Type-100 tá mandando bem, cara. Ela realmente está muito boa A quantidade de munições dela é uma quantidade ótima Para uma fight, para uma SMG 48 projetos também está excelente Lógico que você vê que a Owen tem 71 A PCH tem 71 Que é bem mais Mas assim, 48 dá conta do recado Ela tem um reload considerado até rápido Você tem uma opção de melhorar mais ainda isso Que eu vou mostrar para vocês Eu comecei o vídeo falando que ela era a SMG mais forte do jogo Mostrei nas estatísticas para vocês Que ela realmente é muito forte Muito forte mesmo Mas eu considero ainda a Owen a melhor SMG do jogo Por que eu estou falando isso? Porque assim, para uma arma ser considerada a melhor Tem vários fatores que tem que ser levado em consideração Não só o time to kill Porque assim, vocês viram que a Owen consegue bater de frente com ela Em algumas situações É melhor em tiro no peito, por exemplo Praticamente igual em tiro no pescoço Aí perde em tiro no estômago e na cabeça Então assim, a Owen tem mais munições A Owen também tem uma questão Que a parte do recuo dela é melhor para você controlar Então quando a gente vai ver Eu acho a Owen mais leve No sentido de correr com a arma Isso também leva em consideração Quando a gente vai jogar de SMG Que a gente quer agressividade E é um ponto um pouco negativo dessa arma Ela é um pouco pesada Realmente seu boneco é um pouco lento Com essa configuração Mas assim, extremamente forte Time to kill baixíssimo E eu vou mostrar aqui para vocês a melhor classe Então quando eu falei assim A Owen eu acho a melhor SMG do jogo Mas a Type 100 é a mais forte Só que a Type 100 Numa lista assim Vamos tentar aqui falar um top 5 Ela está ali em segundo ou terceiro No máximo No máximo de melhor Então assim, vale muito a pena você jogar com essa arma Ela realmente é muito forte Muito boa Então a melhor classe Que tem aqui da Type 100 É na boca Você vem e coloca reforço de recuo Nas SMGs do Vanguard Você tem a obrigação de usar reforço de recuo Porque a cadência que faz ela ficar forte Quanto mais cadência tiver Mais forte ela fica O cano Algumas pessoas gostam de utilizar Esse cano de precisão aqui Porque é fácil controlar o recuo Mas galera Grande parte da potência dessa arma Também está aqui Nesse último cano Que é mais cadência E alcance de dano Por mais que você mostre aqui Que está perdendo dano Mas confia Lá no site Às vezes essas estatísticas aqui Elas são um pouco confusas Mas lá no site Onde eles fazem assim A análise Pelos números Que o Pet Note fornece Dá para ter uma melhor A melhor definição De qual o melhor cano E lá indica Que o alta cadência É o mais forte de todos E é o que dá o alcance Aquela questão de consistência de dano Que eu falei para vocês É muito importante isso Na lente Eu utilizei A refletor Slate Vocês sabem Que eu sempre prefiro A 47 A Nidar aqui Mas dessa vez Eu experimentei utilizar A refletor Slate Cara, manda muito bem É muito clean a imagem Enfim Estou começando a ficar tentado A trocar para Slate Ao invés da Nidar Ainda estou avaliando isso aí Mas Qualquer uma das duas Muito boa Mas claro Vocês sabem que lente é pessoal E a que vocês quiserem Fiquem à vontade Tá bom Na coronha Aqui onde tem assim Um pouco Uma dúvida Entre algumas pessoas Até uma discordância Porque por exemplo Tem quem prefira a Esquelética Que vai te dar mais velocidade De movimento Já que essa arma é lenta Ela é um pouco pesada Então isso aqui vai deixar mais ágil Só que eu acho Que o recuo Fica mais difícil Controlar Porque essa arma Tem um recuo horizontal Difícil Cara, não é tão simples E é um dos pontos Que torna a Owen Na minha opinião Melhor do que ela Tem a dobrável também Com mais velocidade De movimento ao mirar Só que eu uso A Shirai T100 Se você joga no controle O Eye Assist Vai te ajudar muito Nessa questão de recuo Horizontal Dessa arma Então você pode utilizar A Esquelética Que vale muito a pena Que eu estava até conversando Com o Luiz Baldotti Sobre isso É uma parte que a gente Discorda aqui Em relação a Coronha Ele prefere Se eu não me engano A Esquelética Ou é a De empunhadura Que é a segunda Eu prefiro a Shirai T100 Porque eu jogo no mouse Então assim No mouse Quanto mais Equipamentos que você tenha Para controlar esse recuo horizontal Melhor Porque esse controle De recuo horizontal Cara, é uma coisa Muito difícil De você jogar no mouse Pelo menos eu acho A arma fica subindo Para a direita e para a esquerda Quando a arma tem um recurso Para cima e para baixo Aí beleza O mouse você consegue dar conta Só em segurar para baixo Mas quando é direita Esquerda você começa A perder um pouco a mão E fica chato Realmente fica chato E aqui ó Empunhadura Carve Para dar mais controle De recuo Tá certo O carregador Utiliza o 48 Por mais que no patch note Se eu não estiver enganado Está dizendo que neifou o 48 Eu tenho a sensação Que o patch note está errado E que o nef Na verdade Veio nesse segundo carregador Porque esse daqui Era o mais quebrado De todos Esse carregador aqui Simplesmente não deixava Nenhuma SMG Ter chance contra essa arma Só que agora Ele não está mais essas coisas Testando Jogando algumas partidas Estava conversando até com o Luiz Também Ele também achou estranho Esse 36 Ter ficado fraco Eu também notei isso Achei que estava ruim E o 48 Que é o que disseram Que nefou Cara É o que faz ela ficar mais forte Então você tem que utilizar Esse 48 projetos Tá certo Alongada Sem dúvida Sem dúvidas Sem dúvidas agora Porque a ponta oca E a incendiária Não servem mais Cara Realmente ficaram muito fracas A incendiária pode ser boa Se você encontrar um cara Que está sem Sem OD Mas está difícil jogar Contra alguém sem OD Hoje em dia Porque tem muito bazuqueiro Muita dose de fogo E a galera em rebirth Está usando OD Para caramba Então incendiário Não está valendo a pena Contra essa rapaziada Beleza Então alongada É melhor para vocês No cabo Aqui temos algumas possibilidades Como ela é uma arma Um pouco pesada Você pode tentar Focar em puxar a mira Mais rápido Tá certo Então aqui Tem empunhadura de tecido Para você puxar a mira Mais rápido Se você quer segurar O recuo mais ainda Vamos dizer assim Quer ter um bom controle de recuo Polímero É uma boa opção E tem uma outra empunhadura aqui Que se o controle de recuo horizontal Estiver chato ainda Para você Você tem aqui Essa de entalhes Isso Entalhes Que dá mais velocidade De movimento ao mirar Te dá algumas velocidades Mas você vai puxar a mira Mais devagar Só que ajuda No controle de recuo horizontal Tá bom Então são três opções aqui Para cada estilo de jogo Que você tenha Eu estou utilizando polímero Que eu acho que é um meio termo ali Sabe Não afeta a puxada de mira E ajuda no recuo Tá bom Aqui ó Na vantagem A primeira É aqui onde eu falei Naquela hora para vocês Eu gosto de jogar Sempre que eu estou jogando Eu deito muito Não é muito drop shot Tem cara que tem muita raiva disso Mas Cara é uma maneira Que eu encontrei De conseguir me dar bem Nas fights Então eu uso acrobática Para ajudar nisso Além de dar movimento Velocidade de movimento Já que essa arma É um pouco pesada Ele contempla-se um pouco os dois Mas se você estiver achando Que o reload dela Não está legal Você tem a opção De vir aqui ó Mãos leves Que vai te dar mais rapidez De recarga E aí cara Você vai estar Muito rápido Para uma nova fight Muito ligeiro Tá certo Eu estou utilizando acrobática Mas tem essa outra opção E aqui eu boto rápido Para ficar Velocidade de corrida Para tentar melhorar Mais ainda a agilidade Com essa arma Tá certo Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Cara testa essa arma aí Que essa arma vale muito a pena É muito forte mesmo É a mais forte das SMGs E agora ela Com essa correção Do recuo horizontal dela Tá valendo a pena demais Você jogar ali Beleza É isso Você que ficou até aqui Cara Muito obrigado Se não se inscreveu Se inscreve no canal Que se ajuda muito Beleza Até o próximo vídeo Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau